Vamos lá, eu vou murchar o pneu, vou tirar todo o ar do pneu Murchando o pneu, bom, agora murcha, não tem nada de ar dentro dele Agora vamos testar o compressorzinho da Xiaomi, da Xiaomi, né? Ó, você tira aqui e liga, vou colocar aqui o tanto que eu quero, 35 Conectar ele aqui no bico, é de rosca Conectou Pulei, aperta o centro dele aqui, ó Tá enxendo, tranquilo que o parejo tá enxendo Olha que me gosto de enxendo, amigo Ideal pra viagem, você vai viajar de moto Quem pedala muito do meio do marco aí, ó Eu vou comprar pra carregar na minha moto Eu viajo sempre de moto Tanto é que eu nunca precisei disso na minha moto, mas Vamos comprar, né? A gente trabalha pra ter os gostos da gente Tá cheio, ó, 20 libras, ó A gente trabalha em TSI, ó, que é bom Eu passo de mais vez Rapaz, eu não achava que ela é bom, hein? Comprei Rapaz, eu não achava que ela é bom A gente trabalha em TSI, ó Se inscreva no canal.